Braço pra cima Bate, bate, bate o pezinho Bate, bate na palma da mão Bate, bate, bate o pezinho Vamos, minha gente, dançar o malhão Bate, bate, bate o pezinho Bate, bate na palma da mão Bate, bate, bate o pezinho Vamos, minha gente, dançar o malhão Braço para cima, ei, ei, na palma da mão Braço para cima, ei, ei, na palma da mão Eu quero os bracinhos girando no ar, eu só quero alegria, vamos todos cantar Ah, 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 é o malhão, é o malhão, deixa a roda girar Eu quero os bracinhos girando no ar, eu só quero alegria, vamos todos cantar Ah, 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 é o malhão, não é o malhão, deixa a roda girar Braço pra cima, ei, ei, na palma da mão Braço pra cima, ei, ei, na palma da mão Eu quero ver, eu quero ver o chão tremer, eu quero ver o poeira levantar Eu quero ouvir o som da concertina, o plim-plim-pindo, o cavaquinho, o povo fazendo festa Eu quero ver, eu quero ver o chão tremer, eu quero ver o poeira levantar Eu quero ouvir o som da concertina, o plim-plim-pindo, o cavaquinho, o povo fazendo festa Braço pra cima, ei, ei, na palma da mão Braço pra cima, ei, ei, na palma da mão Alegria! Bate, bate, bate o pezinho, bate, bate na palma da mão Bate, bate, bate o pezinho, vamos minha gente dançar o malhão Bate, bate, bate o pezinho, bate, bate na palma da mão Bate, bate, bate o pezinho, vamos minha gente dançar o malhão Braço pra cima, ei, ei, na palma da mão Braço pra cima, ei, ei, na palma da mão Eu quero os bracinhos girando no ar, eu só quero a alegria, vamos todos cantar Ah, 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 é o malhão, é o malhão, deixa a roda girar Eu quero os bracinhos girando no ar, eu só quero a alegria, vamos todos cantar Ah, 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 é o malhão, é o malhão, deixa a roda girar Braço pra cima, ei, ei, na palma da mão Braço pra cima, ei, ei, na palma da mão Eu quero ver, eu quero ver o chão tremer, eu quero ver o poeiro levantar Eu quero ouvir o som da concertina, o plim, plim, plim do cavaquinho, o povo fazendo festa Braço pra cima, ei, ei, na palma da mão O braço pra cima, ei, ei, na palma da mão Obrigado Paulo Ribeiro, viva o malhão, viva Portugal Um grande abraço e um solto Para todos, saúde e paz BATO PEZINHO